Pra todas as novinhas, safada que na média vem maldade Sentar, 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 pica na pica do saco Sentar, 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 pica na pica do saco Sentar, 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 pica na pica do saco Esse é o canal Só Bailão Música Vai cê tá ando com vontade Tô patrociná Vai cê tá ando com vontade Tô patrociná Vai cê tá ando com vontade Tô patrociná Vai cê tá ando com vontade Sentar, sentar No final tu dá xoxona Olho e PMPC Vadito que te pi allied Pra todas as novinhas, safada que na média vem maldade Pra todas as novinhas, safada que na média vem maldade Sentai, 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 pica na pica, tu saco Quer no crédito ou no débito, ou tu quer nas notas Vou patrocinar, no final tu tá xoxota Vou patrocinar, no final tu tá xoxota Quero crédito ou no débito, ou tu quer nas notas Vou patrocinar, no final tu tá xoxota Vou patrocinar, no final tu tá xoxota Sentai, pica na pica, tu saco, vai sentai no contate Sentai, sentai, vai sentai no com vontade Sentai, sentai, vai sentai no com vontade Vou patrocinar, no final tu tá xoxota Olímpio MPC, banditube de piroca